Planal Turuguai, Zona Leste de Terezina, aconteceu a nona edição da Corrida dos Cadeirantes, que contou com 72 atletas que competiram em três categorias. São três categorias, masculino e feminino, parálise infantil, tretapléstico em cadeira motorizada, masculino e feminino, tem parapléstico em cadeira comum, masculino e feminino. O evento contou com a presença do prefeito Firmino Filho, que destacou a importância da corrida para esses atletas especiais. Essa maratona é uma demonstração de que os cadeirantes podem muito, podem muito mais. É uma alegria poder estar aqui vendo esse testemunho de saudação à vida, através do esporte feito pelos cadeireses. Firmino Filho ainda falou dos projetos que estão sendo elaborados e os que estão em andamento. Nós estamos nesse Aniversário da Cidade fazendo mais uma edição dos nossos Jogos Paralímpicos da cidade de Terezina. São várias modalidades para integrar as pessoas com deficiência que praticam o esporte e, ao mesmo tempo, para dar uma demonstração da solidariedade da cidade de Terezina em relação a todos. Para os atletas cadeirantes, esse é um momento especial e que tem um grande significado. Em todas elas eu participei. Da primeira à nona, em todas elas eu participei. É muito bom para a gente porque a gente se sente útil também. Às vezes, olha as pessoas, os andantes, eles podem. A gente está mostrando que a gente pode também. A corrida dos cadeirantes começou aqui no Planalto Uruguai em 2006. Nove anos já estão acontecendo essas provas aqui no bairro. Mas se depender do organizador Antônio Veras, esse número de participantes até que poderia cair. Eu queria só pedir para esses jovens que não beba e não vá dirigir, não vá usar um transporte porque a minha felicidade é que diminua as pessoas em cadeira de roda. A Prefeitura Municipal de Terezina, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, organiza no próximo dia 14 os Jogos Paralímpicos. Nós temos 12 modalidades paralímpicas, inclusive com canoagem, com basquete, com tiro. Então é um evento semelhante a esse, só que engloba mais modalidades. Esse aqui é só uma corrida de 100 metros. Esse outro engloba as outras modalidades e a gente está convidando a população a participar. Lá no Sesc também, às 8 horas, 8 e meia, do dia 14. A gente faz esse evento que é semelhante a esse. Esse é um evento de inclusão, onde a gente vai trabalhar os Jogos Paralímpicos. A maratona tem apenas 100 metros. Essa distância mostra que barreiras são vencidas e que a competição serve também para mostrar a todos uma verdadeira superação física desses atletas. Sempre é especial, é assim. E ganhar principalmente. Muita superação. Porque mesmo sem andar, a gente compete. Estamos aí na luta, praticando esporte, trabalhando, estudando, indo para os lazeres, show, essas coisas. Música 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 Música